A Eldorado nasceu há 55 anos atrás. O fundador Oswaldo Jeller, meu pai, que eu tenho o maior prazer em falar dessa história e contar que iniciou com tabletas pequenas de 16 folhas, o colador indo colar de bicicleta, a cidade ainda com um pote pequeno, muitos espaços disponíveis, centrais. E com muita competência e profissionalismo, a empresa cresceu e chegou hoje em uma das maiores empresas de Santa Catarina. Ele, com toda a sua capacidade, toda a sua capacidade de pensar e de sonhar, ele resolve entrar para o ramo de publicidade de mídia exterior. Três momentos na história da Eldorado Propaganda que eu diria que somaram para que ela subsistisse no mercado nacional. Primeiro, a sua fundação. Em segundo, ela busca o associativismo. Ela fez parte da primeira reunião em outubro de 1976 com um grupo de empresários em São Paulo para fundar a Central de Eldor. A qual foi fundada em 31 de agosto de 1977. São empresários que pensavam o meio e isso veio para regulamentar, regularizar, colocar regras e balizar e subsiste até hoje a Central de Eldor. Eu diria que, em outro momento, é estar presente nas novas tecnologias e aquilo que o mercado impulsiona para o nosso ramo, nosso meio de atividade. A própria exigência das agências de publicidade, do anunciante, nos impulsiona para que a gente esteja sempre ativo e oxigenado dentro do mercado publicitário. Tiveram vários momentos que a empresa pôde crescer. Eu acho que as crises que houveram foram também alavancas para a empresa estar nesse pote. Bons profissionais, tivemos sempre aqueles altos e baixos, como qualquer empresa, mas tivemos sempre também toda a força para poder manter ela em pé. Hoje, no estado de Santa Catarina, nós temos aproximadamente 1.200 faces instaladas. Nós trabalhamos na mídia exterior com painéis rodoviários, com frontlights urbanos e rodoviários, o Aldor, que é o nosso carro-chefe, para isso a empresa foi fundada. E também na nova tecnologia, que são painéis de LED. Nós temos hoje, em nossas sedes, todas as equipes próprias que trabalham para nós. Nós temos hoje em torno de 180 funcionários, hoje, que compõem o nosso grupo. E tentando aí fazer com isto o melhor de nós, para que o nosso cliente final, que é o anunciante, receba aquilo que ele almeja na sua publicidade de mídia exterior. A Eldorado Propaganda, na sua composição e com o seu profissionalismo, está sempre disposta e a favor de novos desafios. Nós hoje temos capacidade de, digamos assim, customizar uma peça publicitária de acordo com a cabeça do pensador, daquele criador, daquele criativo, daquela gente que quer fazer aquilo diferente. Então, nós topamos qualquer desafio, no sentido de, vamos colocar isso na rua, vamos colocar? Vamos! Porque nós pensamos que nós estamos aqui para realmente concretizar a ideia, o sonho daquele publicitário, daquela agência, que necessite colocar para fora aquilo que tem de criatividade. Eu diria que o modelo de negócio, a gente tem que estar se adaptando a novas regras que balizam o nosso país, as nossas cidades, os nossos clientes, as novas tecnologias. A gente tem que viver sempre de olho no amanhã, porque o hoje já passou. Então, a gente acaba se adaptando a novas tecnologias, acaba buscando lá fora modelos de negócio, acaba trazendo tudo isso para dentro da publicidade para a gente prestar, para nós prestarmos o melhor atendimento para o anunciante. Que é isso que eu gostaria de destacar da Eldorado Propaganda? Um deles foi, no verão passado, uma peça da Nova Skin, que nós deslocamos uma tabuleta da outra, movemos uma mais para baixo, e aí nós tínhamos um copo de cerveja e uma garrafa de cerveja, e essa garrafa de cerveja transportava a cerveja para o outro outdoor. Então, desenvolvemos aí em conjunto com a agência de publicidade, um galão que transportava um líquido desta garrafa de cerveja para o copo e simulava esse copo enchendo de cerveja.